Adeptos da equipa inglesa do Tottenham foram atacados na cidade francesa de Lyon na véspera do desafio dos Spurs com o Olympique Lyonnais para a Liga Europa. O ataque do alegado grupo neo-nazi aconteceu num bar inglês local. Já depois dos acontecimentos, os adeptos do Tottenham afirmaram que os agressores fizeram a saudação nazi e outras referências ao nazismo. Mas estavam eles armados? O que é que eles arremessaram? Pelo que consegui ver, eles usaram várias cadeiras, mesas e outras coisas de um outro bar. A primeira coisa que me surpreendeu foi que as janelas estavam partidas. Todos no interior do bar estavam chocados. Muitas pessoas com cortes e nóduas negras vi outra pessoa com uma ferida muito feia na cabeça e ainda outra a afirmar que lhe tinham partido o braço. Aliás, prestei os primeiros socorros e esperei pelos serviços de emergência que demoraram muito tempo.